Salve rapaziada, estou aqui com vocês, eu sou o PHD e bem vindo a mais um vídeo do canal Rapaziada, vídeo, vídeo, eu estava faltando aí, já estava aproveitando de um tempo Que é perguntas e respostas, né? Vamos lá, hoje eu estou vindo aqui do Jardim Mangueirau, estou indo para casa É, eu vim aqui hoje, tipo, voado mesmo, resolvi algum pior E já estou voltando, agora deve ser umas 7 horas da manhã E esse vídeo vai sair hoje, certo? Hoje, hoje E, assim, já de antemão eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal Para já estar se inscrevendo aí, certo? Deixando aquele mega like nesse vídeo também E ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações Lembrando que é importante você clicar no sininho Mesmo depois de clicar já para ativar, você clicar no sininho e marcar a opção todos Para estar recebendo todos os vídeos que eu estiver publicando Certo? E o like é importante porque ele vai entender que você realmente está gostando do meu vídeo E vai permanecer te notificando sobre o vídeo quando eu estiver publicado Então, por isso, ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar aquele mega like Rapaziada, como eu falei, estou saindo de mangueirar e eu já quero aproveitar para gravar aquele mega motovlog Enquanto eu respondo a pergunta que algumas pessoas me mandaram Mas, infelizmente, eu perdi muitas perguntas Eu estava lá nos vídeos e tal, eu tinha guardado algumas para poder soltar junto nesse vídeo E acabou que eu demorei tanto Sem querer eu acabei apagando a imagem Isso me deixou triste, né? Eu tinha tirado o print lá das antiga, não sei, o que eu tinha mudado e tal E eu não conseguia esperar A primeira pergunta, ela veio da galera do Moto061 Eu lembro que era alguma coisa com o rolê Quando é que vai sair aquele rolê e tal, apresentar os motocas, pá Então, mano, é só chamar, tá ligado? É só chamar que vai te falar toda hora Marca aquele eventujão e tal, né? E... O grupo é bem que você e você e tal Você vai fazer um vídeo aqui no canal É só chamar mesmo, mano E deixa eu já te cobrar também, mano E aí, como é que faz para entrar no grupo da galera, viagem? Eu estou louco para poder filmar mesmo com a galera aí, né? O Alan244 mandou aí para mim a seguinte pergunta Mano, que dia você vai colar com a galera Para gravar aquele rolê e tal, né? A mesma coisa que eu falei, velho É só chamar, viagem Isso é, eu colo toda hora É só chamar, filhão E o que eu mais quero mesmo é estar colando junto com vocês aí Né? Vendo o sucesso de vocês Onde vocês prosperar Bom Fabiano Alex mandou aqui para mim o seguinte Por que que a calça nós bota E que a bota nós calça? Eu não sei Pega lá para quem tem isso Ai, velho E eu mesmo não bota a calça Coloca a calça Tá? Né? Vista a calça E a bota é o calça, né? Aí, sei lá, não vou ter como explicar não Cara, que bagulho focado, velho É igual essa daqui, ó Ficou para vocês pensar aí Porque quando a gente está em pé O pé está deitado E quando a gente está deitado O pé está em pé Vai, responde essa daí Fica o desafio Deixa nos comentários aí Se vocês puderem responder Ai, ai, velho Galera, perguntaram para mim outra coisa E as paisagens de DSB? Cadê? Vai levar, não? Vai trazer aqui para o canal? Não, a gente precisa ver Né? Quem me mandou Foram duas pessoas que não moram aqui no Brasil Uma mora em Manaus E a outra mora em São Paulo Como eu falei Infelizmente eu não lembro o nome Mas eu quis que achar Eu vou colocar aí para vocês Aí um pouco de vídeo Né? Olha nas paisagens Essa daqui, ó Muita gente passa aqui E não se liga da beleza natural Que isso aqui tem Olha aí Vê se dá para vocês aí, galera Mano, não tem uma visão mais linda, tá ligado? São alguns Alguns de clarimba Vinha bem feita É Caixão de suado No centrão de Brasília ali, tá ligado? Mas isso é maravilhoso demais, né? E muitas vezes a gente passa aqui despercebido, tá ligado? Olha o céu e tudo junto, galera Eu acho que isso é particularmente muito lindo, tá ligado? O lugar realmente muito lindo A gente só sai, já dá de cara com os carros que vão sair de Brasília Que é a ponte JK É coisa que se a gente parar Eu acho que cada detalhezinho, tá ligado? Cada detalhezinhozinho é chique, velho Chique, chique, chique E a gente acaba não percebendo Que é corrido Se vocês puderem, me marca lá no Instagram Uma das paisagens que eu acessei O Instagram é o primeiro que está aparecendo aí na descrição, né? Outra coisa Perguntaram pra mim ontem, pessoalmente O nome do cara é Renato E aí, que dia que você vai fazer os adesivos do canal? Cara, eu estou fazendo a arte de casa ainda Quem está fazendo a arte sou eu, né? Então eu estou fazendo muito... Como é que eu posso dizer? Eu não sei o que já falaram, que merda Caralho Eu estou fazendo com muito cuidado Pra não ficar aquela coisa chata, tá ligado? Aquela coisa feia Cheia de detalhes demais Ou muito poluído visualmente e tal E pode ser que demore mais um pouco Mas se vocês quiserem Eu posso fazer uma jogada ali Rapidão no Instagram Eu não faço Entendeu? No Instagram Eu tenho que fazer um... Eu tenho um tempo rápido Sacarando E vou ficar Aí é a força aí Gente, estamos chegando aqui na CTR E a pergunta que fez aqui Eu anotei Eu só lembro que são essas E eu já quero deixar de novo aquele saldo Pra aquela galerinha que eu falei A Morena do Grau A Vivi Deixar um saldo aí também Pra galera do Motoloke Do Motograu Quero deixar aquele saldo Pra galera da equipe de saque Pra equipe de saque E deixar aquele saldo também Cara, um saldo específico Específico Pro Alan E pro Bruno Que é o Caberninho do Grau Eu acho O moleque lançou no canal Ele tá bravo Vai tá aí na descrição O canal do moleque Já desce lá e se inscreve Pra dar aquela força Ele tá fazendo conteúdo de bike Alta lesão Alta dica massa Tá ligado? Dá aquele pulinho lá E se puder comentar no último vídeo dele Que veio E se puder comentar no último É Clica pelo PHT Bom Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Se você ainda não foi inscrito E já peço pra você ver Tem que clicar no botãozinho vermelho Chamado Inscreva-se Tá ativando o sininho Clicando no sininho Depois de clicar no sininho A primeira vez Você clica de novo E ativa pra receber Todas as notificações Né? Deixa seu like Lembrando no conjunto Inscrição Sininho ativo E like Pro YouTube entender Que você realmente Tá gostando do conteúdo Que eu tô gravando Que eu tô publicando Pra ele tá te notificando Todas as vezes Que você Ou que eu enviar um vídeo novo Beleza? Então é isso aí galera Com essa imagem da barragem Eu vou ficando por aqui Já quero agradecer A todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui E a todos vocês Que mandaram também as perguntas E lembrar que meu Instagram É o primeiro link da descrição Que lá eu tô publicando direto E vai ser a parte 3 De perguntas e respostas Então ó Assim que eu lançar a caixinha Já corre lá E deixa sua dúvida Brincadeira O que você bem entender Que eu vou tá trazendo pro vídeo Aqui respondendo Beleza? E é isso aí Então de coração Obrigadão Valeu É nóis Que ruim Que ruim O que você bem Eu vou tá trazendo pro vídeo